Olá galerinha do Brinquedo 3, esquecendo mais um vídeo pra vocês E bom galera, de um lado pra vocês O terceiro episódio da série Minecraft Sobrevivência do Francisco 3 Como um alto gás que colocou pra vocês Mas antes de eu estar nesse ano vídeo Eu já queria contar um joinha pra vocês Colocar aquele like no vídeo Se inscreve no canal E ative o sininho de dois canções Pra não perder nenhum vídeo Então bora começar E pega é o seguinte Eu joguei em off, né No último vídeo eu pudei, ele é atado Porém, em off No fim de passada, eu alisei a casa E em off eu terminei Então galera, se a passagem dele não estiver pro outro Desculpem É porque o ventilador não está ligado Aí Eu não posso estar ligando aqui Então É um vídeo Mas vai trabalhar um pouquinho Então eu vi os barulhos do que Eu acho que vocês tomem barulhos do ventilador aí Não sei Então É isso Então Eu não vou ser próximo Com o fogo É, galera Olha 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 O tesouro eu fiz com as argilas Que em mim, galera É o meu olho com a gila Eu coloquei o olho na janela Porém, a gente tem que ficar no ventilador aí Nesse momento que a gente vai mais Vindo de que coração nasci, galera É isso aí A gente vai escolar assim Caçar A gente tem que me aliviar mesmo Muito alimentar A gente não pode ficar fora de casa, né Galera A gente vai ficar fora de casa Eu já estou trabalhando logo lá para a minha casa Aqui A gente tem que ficar no chá Aqui em todo o período de sobrevivência Eu acabo levando minha cruz Então, enfim, a gente não pode colar ela de jeito, nem pode, eu to bem dando ela, isso não é possível. Pra quem não sabe, ela fica com ela na série, a gente que traz pra mim, a gente vai ter uma riqueza de poder. A gente tem que ter um campo, então se eu vou ver aqui, tanto em alto, tanto em vídeo, a série vai contar e eu vou ter que trazer uma aula pra você que acabou. Então, a gente tem que tomar o máximo possível, cuidado, evitar, tomar dano, não ficar tão muito complicado, você vai colocar o tempo todo, só não explorar a fase, porque eu adoro essa síndrome. Vou fazer um barco, pra ver a pra gente, ó, de usar pra você ter documentado, quando eu vou dar isso aqui, primeiro, depois, quando eu vou fazer um barco aqui, as coisas da sua presença estão fazendo uma barca que eu tenho que fazer um barco mesmo, que eu perdi, uma delas, muito, 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 muito. Esse vídeo vai estar saindo um pouco tarde, eu não vou mostrar, vai estar saindo um pouco tarde, mas eu vou ter que tentar eu mais comentar agora. Pois, na bateria, a minha saudade tá quase acabando, então eu vou ter que colocar ele pra carregar, então a gente vai estar saindo consultado, com volta, sei lá, 5 horas da tarde, talvez, ou em que horas estão valendo. Mas, nada, também são duas horas, então, as 4 horas, eu acho que tá olhando o primeiro vídeo, então, o fim vai me dizer que qual a hora vai estar enviado. A gente já tem uma outra obra, quero já saber como é dessas obras, viu? O fim do rosto, né, galera, depois, na obra do rosto, a gente pode colocar na cabeça, pra evitar que a gente ainda nem nos ataca, ou seja, vamos lá, meus Deus, galera, isso que é o bom, mas é isso que eu peguei essa obra, eu vou deixar isso aqui no rosto. Se você gostar desse vídeo, desce, segue o canal, quiser que eu traga mais vídeos, inscreve no canal e ative o sininho, galera. Isso que você quiser fazer, tá certo e sim, adicione, eu vou gravar aí na descrição do vídeo, é só, clica no site, é pra ele, clica nela, abaixa o título do vídeo, eu acho, né, se não me engano. Quando você vai abrir a descrição, vai ter um vídeo online, adiciona, se você quer o Playstation 3, adiciona, mas já faz esse vídeo novo, vídeo, galera. Você tá fazendo vídeo sem problemas, então, adiciona online, não perca tempo, mas quando você tá aparecendo aqui nos vídeos, junto comigo, eu acho que a gente vai explorar alguns episódios da série, mas vai depender do apoio, por causa da galera. Bom, a gente já tem cana de assunto, é meio que ilustre, mas eu vou coletar aqui, vai, vou coletar aí, vou coletar qualquer coisa, porque tem ajuda, claro que o Brasil não vai dar, mas vou pegar uma proposta, vou trabalhar no YouTube, e acho que a gente vai fazer, na torta e a bola, até o outro foi, mas eu acho que não vale a pena pegar carne de coelho, galera, não tem, a gente vai só beber, a gente não vai matar o bebê dele. Bom, galera, eu tenho um detalhe, porque eu já tenho tudo pra testar, eu vou falar da aula pra perguntar, e eu vou saber qual a oportunidade que a gente vai ver, vamos falar do meu barco, que é o meu barco, que eu vou buscar, vai lutar aqui monstros, sei lá, galera, eu sou, eu quero subir na escala da minha casa, dois periféricos, dois poros, e de proteger a mais, a nossa cara, né, tem bastante, precisa, você não vai pegar de arredo, vamos lá, o dedo, vamos lá, o dedo, ali tem carvão, que eu me dá a gente, é bom, 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 vou pegar de arredo na mão, a gente vai pegar de arredo na mão, galera, que eu vou pegar de arredo na mão, beleza, que eu vou pegar de arredo na mão, bastante perda, galera, eu sei, eu vou falar isso pra vocês, depois, que eu não irei me tirar aqui, nem em filho, eu ia deixar de um patinão, mas é que ele tá muito longe de casa, galera, eu ia trabalhar pelo dedo nesse velho, todo mundo já daqui, a gente tá sem ideia dele, então eu vou pegar o outro aqui em filho, vai trabalhar com o outro aqui, tem mais, eu não sei se eu vou ir, 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 vai, vai, certo, vai galera, olha o risco, olha o risco, galera, tá até o momento, eu peguei esse pé, vou fazer uma barreira aqui, ó, isso aqui não vai me ajudar em nada, galera, sempre noito, eu vou me bater toda a diferença, não pode tomar tanto dano, isso aí galera, eu tava morrendo, ai galera, o meu esqueleto tá ali, o meu esqueleto tá ali, eles colocaram isso aqui, e já tá me descendo, galera, e já tá me descendo, não vai dar pra enfrentar o arqueiro, galera, não vai dar pra enfrentar o meu esqueleto, vamos sair daqui, vamos para trás da barreira, é, eu tô vendo, eu deixei que me acostumando, galera, aí vai ser o fim, vai ser o fim da série, tá, a gente tem que voltar lá pra casa, só pega esse meu alí, vai estar aqui, galera, pegar esse de pé, galera, esse vem aqui, tá sendo o momento muito perigoso, agora, ai, tem mais pé, mas não precisa o maní, ai, vai, eu vou bater esse telé, cadê ele, cadê ele, cadê ele, ai, meu Deus, não quero, eu quero, eu quero, eu consigo, nossa, galera, você vai me acostar de imprimir, meu Deus, galera, ai meu deus galera não to olha que se não se dê em nome deixa eu desculpar no chão meu deus galera a ventura mais perigosa até o momento que essa cena galera meu deus que risco eu só espero que o celular da minha bateria não descarregue antes de eu editar o computador vou pegar esse tambor vou pegar o meu deus vou pegar o meu deus e a ventura ele volta na cena meu deus galera a gente morreu isso de morrer vocês não tem ideia eu vou dar o colo que é difícil mas depois eu vou fazer isso que nome galera vamos voltar pra cá vai ficar ali no cadê no bar vai vamos voltar pra cá 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 já é galera melhor tá dormindo por aqui né vamos dormir por aqui galera já venceu olha isso galera depois que eu faço a natureza não vou dar em tanto discorso que não acaba agora vocês viram o que aconteceu quase que a série ia acabar de medo eu não gostei um pouco mais mas eles queriam me matar entendeu eu só fui moletar o fato eu acho que se eu não me ganha na série tem mais eu acho que eu coloquei uma proteção demais que é como a gente vai tudo na vamos olha eu achei que você que era eu achei que você eu já tenho que eu tenho que Vamos ver o desenho do desenho. O desenho do desenho tem que saber como o desenho do desenho do desenho. Agora, caso o desenho do desenho aparecer, pode acionar o meu link na descrição do vídeo e você vai estar aparecendo aqui com o vídeo do vídeo. Agora, vamos entrar aqui na aluna da chica. Já pode pisar aqui naquela placa de pressão de desenho. Vou coletar esse que tem que ter E é Vamos fazer O letra Vamos pegar os barros Aqui Pegar só o outro O outro Colocar o risco daqui Meu, meu, meu Esse negócio foi mais lindo Gente Bom, agora vamos acabar Vamos trabalhar Olha o tamanho que eu vou levar Oi Peguei a primeira vez que eu vou chamar Nossa, ela era mais saturada Aí sim Vamos fazer mais Então tá dando Meio que isso não enxerga Assim, é isso que eu vou Estou aqui Vou coletar Vou coletar E vamos voltar Pra cá Olha A câmera A câmera sai Então Acho que não vai ser mais Agora vou evitar o gás Vou evitar o gás Vamos Como é isso que eu vou levar Para o 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 que eu vou levar E até a próxima Ui